Famílias saem pacificamente de terreno ocupado na zona sul da capital. Reintegração de posse começou agora pela manhã. Movimentos sociais querem tornar o dia 20 de novembro, data da morte dos zumbidos palmares, feriado estadual. Dia Internacional da Juventude. Número de eleitores entre 16 e 18 anos aptos a votar em outubro, diminui quase 50%. Boa tarde. Oradores que ocupavam a área da zona sul de Porto Alegre estão deixando o local. A reintegração de posse solicitada pela justiça começou cedo da manhã. Hoje a área de cerca de 10 hectares pertence a uma construtora. A reportagem é de Carlos Vogt. A desocupação começou por volta das 8 horas da manhã, depois que um oficial de justiça comunicou a reintegração de posse às famílias. Toda a ação foi acompanhada de perto por uma tropa de choque da Brigada Militar. Não houve qualquer tipo de resistência por parte dos ocupantes. Estão só conversando ali com relação, efetivamente, à destinação dos seus bens e até a destinação deles, né? Porque muita gente não tem, acredito eu, para onde ir. Caminhões e funcionários foram cedidos pela empresa proprietária do lote para ajudar na retirada dos pertences do grupo. O local foi ocupado por cerca de 500 famílias ainda no início de julho. Prevendo a reintegração de posse pela justiça, algumas famílias já deixaram a área nos últimos dias. Hoje pela manhã, permaneciam apenas 50 no local, alegando não ter para onde ir. Segundo líderes do grupo, eles devem ocupar uma nova área verde em outro ponto da cidade. Na medida do possível, tentar regrupar essas famílias de novo, para a gente tentar mais uma busca e mais um local mais adequado. Quem deixou o local nos últimos dias foi cadastrado junto à prefeitura para o recebimento do aluguel social. Enquanto isso, deve permanecer na casa de conhecidos ou em albergues do município. Com o tempo, essas famílias poderão ser integradas a um futuro projeto habitacional. Nós vamos incorporá-los num projeto habitacional que tem numa cooperativa aqui em Porto Alegre, que já está em fase final de acompanhamento. O Estado vai dar um aporte financeiro para essa cooperativa, para ela viabilizar esse projeto habitacional. A prefeitura também vai ajudar com infraestrutura. E, bom, a partir desse projeto habitacional ser concluído, as pessoas vão ter acesso a sua moradia definitiva. Um dos projetos viários entregues para a Copa do Mundo em Porto Alegre está novamente em obras. O corredor de ônibus da Avenida Padre Cacique está fechado. E a construtora responsável terá que fazer reparos no local. Foram 50 dias funcionando e serão 60 dias desativado. Dos 2 quilômetros do corredor, cerca de 100 metros apresentaram trincas no concreto, que precisam ser removidas. Os ônibus vão voltar a circular por onde passavam antes da inauguração do corredor. Muito rápido fizeram por causa da Copa, agora está dando problema. A empresa responsável pela obra não quis se pronunciar. Já o Tribunal de Contas do Estado disse que só pode investigar se houve alguma irregularidade no projeto depois que o contrato for entregue para a fiscalização. Já a prefeitura afirma que não houve falhas no projeto, e sim na execução da obra. Segundo a Esmove, as trincas podem aparecer até dois anos depois que o concreto foi colocado. Os reparos vão ser bancados pela construtora responsável. Isso é problema da firma executora. Ela tira essas placas, rompe, refaz, tudo por conta dela. O preço pago, vamos dizer bem assim, chama mais claro, é um só. Pagamos uma vez o serviço. Se esse serviço for feito duas, três, quatro vezes, por conta da empresa contratada para executar esse serviço. 15 outdoors irregulares na Avenida Tarso Dutra, em Porto Alegre, estão sendo removidos pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Os trabalhos da ESMAM começaram na manhã da segunda-feira e devem ser concluídos nesta quarta-feira. Esses outdoors não possuem licença do município, nem poderiam ser regularizados por conflitarem com a vegetação existente no local. Lei Municipal disciplina a colocação de veículos de divulgação, como o outdoor, sendo obrigatória a autorização prévia do município. Veja a seguir. Dia 20 de novembro pode ser feriado estadual contra a discriminação. Dia 20 de novembro pode ser feriado estadual contra a discriminação prévia do município.